Música Eu moro em Itabon da Serra, né, há 30 anos e eu sempre ando por aqui na Avenida Eliseu de Almeida e nas vias de Itabon também. Essa garagem já não é a primeira vez que tem acidentes aqui. Isso aqui, ó, todos os dias, todos os dias tem duas rotações paradas aqui. É óbvio que é proibido porque isso aqui é a faixa de ônibus. Não tem como passar pela calçada que fica os caras vendendo churrasco e aqui no meio da rua tem rotação. Impossível. Todo dia eu passo por aqui. Então pra mim faz parte da minha vida. Cabrisqueta é meu ganha-pão, né. Então tem que ter muita responsabilidade. Mas os caras não tem por a gente, não respeitam a gente, né. Música A gente tá na luta aí há anos, desde 2004 pela construção da ciclovia da Eliseu. A ciclovia, ela no seu projeto original liga a divisa de Itabon da Serra com a estação Butantã. Ela tá sendo começada com atraso de 10 anos. Aí o prefeito de Itabon da Serra acabou de desativar uma ciclovia que ia justamente interligar com a ciclovia que deveria ser até o final. E aí, o que acontece? E os ciclistas permanecem aqui na Avenida Pirajussara após a instalação de algumas placas de sinalização para o compartilhamento das vias com respeito. Ontem, um ciclista morreu atropelado aqui na Avenida Pirajussara. E hoje foi o dia de homenagear e lembrar que devemos respeitar e compartilhar as vias com segurança. Música 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 Música